É a visão do longo prazo, eu acho. É a única visão que dá para ter, senão melhor fazer B3. E o investidor brasileiro ainda tem que aprender, é um caminho que a gente não estava habituado. Mas você sabe que não tem solução, ele vai ter que aprender na dor ou por amor. Por amor é estudando, vendo, lendo. Outra coisa vai ser na dor, mas talvez seja muito tarde depois. Então ele procura um fundo da moda, que está andando bastante, ele entra. Depois fundo da moda, ele sai de moda, cai, aí ele sai. Aí ele vai procurar um outro que está na crista da onda. Ele entra, aí o da crista da onda cai, aí ele sai. Vai passar 15 anos e ele vai ver, putz, não ganhei nada. Não perdi dinheiro. Todos ganharam e ele não ganhou. Mas aí já passou, você perdeu 10 anos. Então assim, é um aprendizado que pode vir muito tarde. Então por isso que a gente se expõe, por isso que a gente escreve em Twitter, por isso que a gente escreve em carta de gestão. É para ver se leva a pessoa a pensar desse jeito. Porque se a gente não se preocupasse com esse tipo de coisa e tal, fechava todos os fundos. Assim, por uma sorte nossa, por muito mérito do Luiz Alves e de investidores estrangeiros que nos dão mandato de vários anos. Tem muito capital lá, então daria, você fecha e não vamos se preocupar com o cliente pequenininho, deixa quieto. Mas eu acho que tem oportunidade aí, tem muita gente querendo aprender, tem muita gente querendo alocar recurso com visão de longo prazo. E você tem a chance, via rede social, internet e tal, de entrar em contato com essa turma e tentar fazer, ou tentar levar eles na direção que a gente acha correta. Então por isso que a gente continua fazendo recursos de terceiros, gestão de recursos de terceiros. Mas que é uma jornada difícil, é. E para quem é novato na história, chega a ser angustiante. Mas passa, viu? Vai passar. Sobrevive, aprende e aí fica mais resiliente. O pessoal está perguntando aqui, qual é essa nova magazine? Oi, fala Luiz, desculpa. O dia que o Collor tomou o dinheiro de todo mundo, você não sabe o telefonema que eu estou ligado, falou, acabou, perdi tudo, não tenho mais nada, não tenho dinheiro. Oito meses de angústia. Então o dinheiro no começo ficou preso mesmo. Até entrar com uma data de segurança. E alguns davam, devolviam o dinheiro, outros não, outros perdiam. Aquilo foi, foi, as suas ações de bolsa, para você vender, você tinha que pagar uma taxa de 10, 20% para poder liberar as ações, para poder vender. Então, assim, pente tudo devagarinho, devagarinho, você depois nem lembrava mais, teve aquela, os bons ventos da bonança, e coisas. Então, isso vai acontecer de novo, mas que é muito duro, é. É, é muito duro mesmo. Então, todos que ficam apreensivos, que perderam o seu dinheiro, eu dou toda a razão para eles. Então, é extremamente bom quem botou dinheiro e o reduzido por esse assunto de bolsa, é, fala, será que isso vai voltar? Será que eu perdi tudo? Que burros. E, é torcer para eles não sacarem, porque quando sacar, ele nunca mais vai pôr e vai perder a oportunidade. Agora, que já, o juízo já foi feito, agora está muito melhor do que... Mas, se você fala isso, o cara falou, agora é louco, percorre, vai ser bom. Então, é uma situação bem chata, os gestores ficam com a posição de ter carregado, que, no nosso caso, duzentas e tantas mil pessoas têm dinheiro para a gente. E a gente tem uma responsabilidade brutal com essa turma, porque são gente todas que, de pequenas poupanças, começaram a entrar na bolsa agora. A nossa média, acho que é 20 ou 30 mil reais por pessoa, ou menos, contando os grandes clientes. Portanto, temos vários clientes, 4 mil, 5 mil, 10 mil, e que esse é toda a sua... A gente tem uma responsabilidade, ou é que nós vamos poder ajudar toda essa turma a navegar nesse mercado difícil que é o mercado de bolsa. Existe um espião que, quando você... Ele espera você comprar para mandar a ação cair. Então, você fica na dúvida, vou comprar, não vou, vou, não vou. Aí, você resolve estar vendendo para essa cair a ação. Então, nesse carro, a compra da ação da Belgo Mineira, não me lembro se é anos 80, qualquer coisa assim, e eu peguei praticamente tudo que eu tinha e comprei Belgo Mineira. Mas, no dia que eu terminei de comprar, era em dois dias, no segundo dia, acabei de comprar a ação caiu, dividiu por dois, e ficou lá, sem... Ninguém tinha uma explicação cabal. Por que caiu a Belgo Mineira? Não sei. Ninguém... Não havia. E, aquilo, eu fiquei dois, três anos amargando aquele papel naquele preço. quando chegou no preço que eu tinha comprado, eu liquidei. e eu aqui... por que caiu,